Eu não sei de onde vem essa troca que me fez enlouquecer Mas eu sei que faz bem e com testes que mendei Aprovei sem ter medo, pus o dedo naquela coisa repilante E nojenta, mas agora vou embora, vou gritar pra todo mundo às vezes Olha seu desgraçado, seu cornoviado, você me usou e eu te uso agora Olha seu peitado, te dou um chupapo, essa droga louca que me enlouqueceu Eu tô falando coisas sem sentido a benção, mas não tô ligado no que vão dizer Olha seu desgraçado, seu cornoviado, você me usou e eu te uso agora Eu não sei de onde vem essa troca que me fez enlouquecer Mas eu sei que faz bem e com testes que mendei Aprovei sem ter medo, pus o dedo naquela coisa repilante E nojenta, mas agora vou embora, vou gritar pra todo mundo às vezes Olha seu desgraçado, seu cornoviado, você me usou e eu te uso agora Olha seu coitado, te dou um chupapo, essa droga louca que me enlouqueceu Eu tô falando coisas sem sentido a benção, mas não tô ligado no que vão dizer Olha seu desgraçado, seu cornoviado, você me usou e eu te uso agora Olha seu desgraçado, seu cornoviado, você me usou e eu te uso agora Olha seu coitado, te dou um chupapo, essa droga louca que me enlouqueceu Eu tô falando coisas sem sentido a benção, mas não tô ligado no que vão dizer Olha seu desgraçado, seu cornoviado, você me usou e eu te uso agora Eu tô falando coisas Eu tô falando coisas sem sentido a benção, mas não tô ligado no que vão dizer Eu tô falando coisas sem sentido a benção, mas não tô ligado no que vão dizer